Bolinho Ui, ele parou de chorar É, gostoso essa parte, olha O dia tá quente Nem tá aquele frio todo que tava essa semana Ah, cadê a neném? Orelha Rapidinho, rapidinho, você não vai nem sentir Olha como eu sou bonzinho Não pode entrar com ela lá dentro, né? É Sou bonzinho, no fundo, no fundo, eu não sou tão escandaloso Agora você vai virar o rosto, amor, aqui Vai lavar o outro lado E o O pai da criança Ele saiu, ele foi pro ensaio dele Vamos gravar CD aí Ensaio? É, ele é músico, né? Oh, 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 oh Aí, aí Olha o pezinho Meu filho Oh Você tá fazendo corte, ele é do seu pé Agora vai ver como você é perdoa, Samuel Oh, que ligação, meu Deus O que é essa casquinha aí? É que a pele vai trocando Ah, é? Nossa, é que nem cobra, né, meu? Aham Caraca É igual o seu O seu, o seu cabelo vai trocar também Troca de cabelo Troca de cabelo Meu Deus Que paciência, filho Calma, filho Tirar esse fraldão Deve estar mais nojeira Até a bossa Até a bossa vai filmar, meu Olha Olha Ah, é Ah, eu tô com o cocô Meu Deus Meu Deus Hum, até que é pouquinho, né? É, é, tamanho, né? Vamos agora pra parte mais legal? Nossa, eu nunca tinha visto com um cordão bíblico assim Não? Tá pra cair, Naldir Agora, agora você vai ter que terminar calmo Ai, que quente Ele bateu na boquinha Ah, ele gostou Nada Acho que ele detesta Tá lá Ai, que bonito Debaixo Oi, tadinho Sim Percosso Oh, que ele já Amo, meu pai Oh, meu pai Tá acabando, tá acabando Vamos lá Não vou deixar pra cair Ah, mas a filme Vai se virar Tá tudo sob o bocão Vamos Agora Agora é tão prático Quando não é Chupi E a menina do hospital Ele é um minuto Olha, olha, ele segurando, olha Nossa senhora Agora ele para Nossa, como ele é peludo, rapaz É o filho do Tony Ramos Ai, meu Deus, quantos pelos Vamos Malandro, olha Tem mais pelo que eu, meu Caralho Ele é um homem Um nega, né Que é um homem Tia Jan Tia Jan veio aqui É Trazer suas fotos Você viu Nossa O bumbu Que barra cheio de cocô Olha, o sol tá acabando Você é o homem sapo? Oi, bonzinho Gente Nossa, mas com ele é peludo Ele é peludo Mas daqui a pouco cai tudo É, não, tem que cair, né Porque O homem peludo Desse tamanho Não dá, né Imagina que quando ele tiver 20 anos Se ele continuar nessa pegada Ele vai ser o O Tony Ramos O Tony Ramos Gente Olha, todos aqui Bracinho Lãozinha Todos, né A gente vai ficar cheirando Olha, então de tomar banho de costas Ele gosta É porque eu acho que ele sente mais seguro Aqui, do outro jeito Ele pensa que vai cair Tadinho Pronto, olha Acabou Agora você vai chorar só de frio Hum Ai, comecei Foi de frio agora Pronto Lindo Olha, como eu tenho o tamanho certinho Pra ser o preparador dele, né É, tem que ter uma peça pra trocar Pronto Olha Ah, ah, ah